Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem bebi Eu não pude celular pro passado não me achar Tava lá, batida em meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciência de provar No coração pendurei em uma plaquinha que dizia Quem pega, pega, pega ou não pega mais Quem beija, beija ou não beija mais Nenhum amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Quem beija, pega ou não pega mais Quem beija, beija ou não beija mais Nenhum amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Quem beijaria mesmo a boca do dia Não pude celular pro passado não me achar Tava lá, batida em meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciência de provar No coração pendurei em uma plaquinha que dizia Quem beija, pega ou não pega mais Quem beija, beija ou não beija mais Nenhum amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Quem beija, pega ou não pega mais Quem beija, beija ou não beija mais Nenhum amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Quem beijaria mesmo a boca do dia Quem beija, beija ou não pega mais Quem you become a boca do dia Quem beija, beija ou não cuz Quem기를影 ou não se tube Quem beija, beija ou não se tube Quem beija, beija ou não se essere